Fala galera, beleza? Bom, eu tô gravando esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês o que eu acho que eu tô gostando da vida aqui no navio no Liberty E é isso aí Bom, o que eu achei legal, que eu tô gostando, é que eu tô me sentindo mais em casa, mais à vontade, assim Eu acho que é pelo navio ser bem parecido com o Explorer, um navio que eu gostei bastante e eu me senti muito bem lá Então, por si, acho que parecido, eu faço lembrar muito o Explorer E às vezes até eu me sinto mais como se eu estivesse no Explorer do que no Liberty É engraçado, mas é verdade Em relação às pessoas que trabalham comigo, eu achei a pessoa legal Lógico que eu também não dá pra confiar em todo mundo, né? Tem que ter sempre isso, mas em todos os lugares a gente tem que ter uma certa cautela Mas, bom, o pessoal tá sendo bacana comigo, eu não tenho o que reclamar em relação a isso É, graças a Deus minha roommate também é super organizada Então, a gente também não tá tendo problema com isso, graças a Deus dessa vez Né, que assim, cada uma tem o seu espaço Diferente como tava no Brilhas, como eu mostrei pra vocês Que quando eu cheguei, eu não tinha nem direito espaço Assim, não sabia o que era a minha parte, o que não era E aqui não, já tá tudo, né? Ela é bem organizada E eu acho que, se não me engano, o marido dela vai vir esse mês, em março Então, eu não sei exatamente o dia que ele vai vir Que ele vai... e aí ela vai se mudar Eu tô até meio receosa com a outra pessoa que vai vir Mas eu espero que seja organizada, enfim Espero E o bom é que, se ela se mudar, eu vou tentar vir pra cama de baixo Essa E é isso aí Bom, em relação aos passeios, assim, é um pouco cansativo Como eu falei, o itinerário do Liberty Porque a gente vai fazer sempre Os seis meses, o mesmo itinerário Que se torna um pouco cansativo Então, não é legal fazer, vamos supor, todos os tours de uma vez Mas também não é legal, porque às vezes a gente nem sabe Se vai ser transferido ou não de um navio pro outro Porque tudo pode acontecer Então... É... A gente não sabe E aí eu tô com alguns tours na cabeça, assim, pra fazer Que eu realmente quero fazer E... Eu quero contar pra vocês Eu não tive a possibilidade de gravar Porque eu não podia estar com a câmera Mas eu estava com as fotos Eu tenho as fotos E eu vou postar depois Fazer um vídeo mostrando pra vocês Quem me acompanha sabe Quando eu machuquei meu braço Eu comentei que eu tava louca, louca, louca De vontade pra fazer um tour Com o Nadar com os Golfinhos em Cozumel E graças a Deus Na minha primeira semana aqui em Cozumel Eu consegui fazer esse tour Com a galera do Shore Scorchon e Galena Eu consegui fazer esse tour de graça Eu falei Nossa, eu tinha um presente de Deus mesmo Eu fiquei mega feliz E... Eu amei ter essa experiência, assim Foi um dos meus maiores sonhos Os sonhos que eu realizei E aí Amei de verdade, assim A melhor sensação Eu não tive medo nenhum Contrário Acho que eu tinha até que tomar cuidado Porque a minha vontade de apertar Esses bichinhos De abraçar Eu tive que falar Foi enorme E eles são muito fofos, assim E... Depois eu posto Quem me acompanha Me segue no Instagram Raquel Surf E vocês vão ver algumas fotos Que eu coloquei lá E... Tem aqui embaixo Todas as informações Do meu... Das minhas redes sociais Facebook, Instagram E tudo mais Então, quem quer me acompanhar aí É... Clica aqui E segue nos aplicativos E tudo mais E... E é isso aí Eu fiquei mega feliz A melhor sensação da minha vida Foi essa, assim Até do momento De nadar com os golfinhos Mas tem um monte de tour Que eu quero fazer Como eu falei Tem zipline Tem na Jamaica Tem um tour Que é como se você estivesse Numa floresta Que você vai com um carrinho, assim Ele em alta velocidade Meu... Parece ser legal, né? Pelo menos que eu vi na TV Assim, um comentário Com a galera que eu comentei No... No Short Scorch Mas... Eu vou falar mais novidades Pra vocês É... Se eu puder gravar Fazer algum tour Alguma coisa Se não me engano Em Cozumel Eu vou pra praia Então eu vou mostrar Um pouquinho pra vocês Como que é a praia em Cozumel E eu vou tentar surfar também Preciso Eu tô louca pra comprar Uma prancha de surf Tô morrendo de vontade Mas eu também não sei O tipo de onda Que é aqui E também Não sei se eu posso entrar Com a prancha de surf Que é muito grande Aqui no navio Mas vontade Eu tô enorme Ainda mais que as coisas Em Cozumel Elas querem ou não Elas são baratas Em comparação O dólar americano Porque a moeda deles É mais desvalorizada Que o dólar americano Então... Aí compensa Mas é... É isso aí Então eu espero que vocês Vocês deixam... E aí Obrigado.